Já estão disponíveis para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015 e lotes residuais de anos anteriores para aqueles que caíram na malha fina. O contribuinte pode fazer essa consulta pela internet no site da Receita ou pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones ou ainda ligando para o Receita Fone número 146. O total liberado nos lotes deste mês soma R$ 1,5 bilhão e vão ser beneficiados mais de 1,2 milhão de contribuintes. Pelas regras, as restituições continuam sendo pagas até dezembro por ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda. Isso se o documento não apresentar nenhum erro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado.